Atenção, atenção, tão me chamando aqui o gente, atenção minha gente. Atenção, vassoura, vassoura, vassoura de fogo, atenção vassourão, vassourão no telão, vassourão no telão, atenção vassourão no telão. Pedale vassourada nesses vagabundos. Samuca Duarte, é isso mesmo. Atenção minha Paraíba, atenção meu povo, eu estou aqui na central de polícia, central de flagrantes, acompanhando mais uma ocorrência. Prisão agora aqui na central de polícia, neste momento, esse rapaz sendo conduzido, vindo do bairro de Mandacaru. E hoje Mandacaru recebeu a visita da polícia e esse já é o segundo resultado positivo, Samuca. Atenção minha Paraíba, atenção meu povo, estou aqui agora entrando e acompanhando a ocorrência para você de casa, na tela da nossa TV Arapuã, Marjocena já está por aqui e esse rapaz acabou sendo detido agora. E olha só a quantidade de material que foi apreendido com ele, hein? Isso aconteceu agora, é a polícia militar passando a vassourada. Marjocena, muito bom dia. O que é que a gente pode falar sobre essa prisão? É a ação da polícia que sempre luta para manter a sensação de segurança em tudo que é lugar aqui no nosso estado. Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É uma operação exitosa agora, em flagrante. Mais um traficante saindo de circulação ali do Orião de Mandacaru. A equipe de Força Tática tinha informações que havia um tráfico intenso naquela comunidade e hoje tivemos o êxito de fazer a prisão do acusado. E com ele uma certa quantidade de entorpecentes, loló e muito dinheiro trocado, munição de calibre 12, munição de revólver calibre 38, equipamentos militares, toca ninja, coturno, entre outros materiais ilícitos, entre outros materiais ilícitos. Esse rapaz, tem alguma participação, ou é suspeito também de participar desse ataque ao ônibus ontem lá no Padre Zé, comandante? As informações estão chegando, é suspeito também de participar daquela ação delituosa no dia de ontem, mas a polícia militar, em uma ação rápida, já tira de circulação mais um elemento que vinha trazendo transtorno para o cidadão de bem. Isso é qual que tem a molotov, comandante? Essas três garrafas, a princípio, é aquela substância conhecida por loló, que também é um tipo de entorpecente. Tem dois litros e meio ali, que foi colocado à venda lá naquela comunidade e a gente conseguiu hoje também fazer a apreensão. Major Senna, ele já é conhecido da polícia em outras ocasiões? Conhecido da polícia, conhecido das forças de segurança, já foi preso por homicídio, já fugiu de cumprimento de operação qualificada, já fugiu também da equipe de força etária, que hoje tivemos o êxito de fazer a prisão em Fragrana. Além desse rapaz, hoje também teve um mandado de prisão com o Freire, também em Mandacarô? Isso, mandado de prisão, realizado na comunidade do Jardim Mangueira, em Mandacarô, e a polícia militar vai estar intensificando as ações dentro daquela comunidade, para o cidadão de bem ter o direito de ir e vir. Bandido não se cria? Não, não, aqui no estado da Paraíba, a nossa polícia, ela está vigilante, sob a orientação do nosso comandante-geral, o coronel Sérgio Fonseca, nosso comandante, o coronel Timóteo, a gente vem fazendo esse trabalho direcionado no intuito de trazer e viabilizar a sessão de segurança. Muito obrigado, Major Senna, pelas informações. Tá, então, ó, deixa eu mostrar o material que foi apreendido agora pela polícia, tem muito torpecente aqui, muita maconha aqui no local, né, tudo embrulhadinho aqui, já para venda. Aí tem o material, né, que o comandante falou, das munições, munições aqui de calibre 12, tem o loló dentro da garrafa de cachaça e também tem tesoura, tem aqui, ó, para colocar arma de fogo, todo o aparato, balaclava, tocaninja, dinheiro trocado, e tudo isso aqui configura tráfico de drogas e também por conta das munições, o porte ilegal de arma de fogo. Meu amigo, que situação foi essa aí, hein? Não, não, não. Foi tudo aprendendo contigo aí? Foi, pegaram e prontam. E agora, como é que fica a situação? Esse material todinho é teu, é? Não. Não era que tava contigo, não? Não, deixa eu lá pro lado. Esse material de quem todinho aí? Dos outros, não. Tu fuma maconha, não? Não. Trabalhador? Não, eu trabalho em lanche e vender poica. Como é que? Trabalho em lanche e cortar poica. Tava fazendo o que agora? Tava em casa. Tinha pegado cadeia antes? Não, já fui preso, mas não foi, não. E aí, essa situação agora, com esse material todo? Achava lá, atrás do lado do mato lá. Agora, conversando com o major ali, a suspeita de que tu tava envolvido nessa situação do ônibus. Tem alguma coisa a ver? Não, não. Eu moro longe, não tem condição, não. Mas, para... Não, não, no final do corpo, esse negócio aconteceu longe. Mas, para que são criminosos? Não, não faço não, não faço não. Repudia essa atitude de criminosos? Não, não sou não, não sou criminoso, não. Mas, esse pessoal que tocou fogo no ônibus aí, o que é que a pessoa... O que é que você imagina? A gente não toca fogo no ônibus, né? Pronto, toca fogo no ônibus, não, né? Não pode, não. É errado. Faz trabalho, minha mãe também vai trabalhar nos ônibus. Todo mundo precisa de ônibus. Só que o pessoal disse que esse material tava contigo. Chegou lá, mas... Primeiro, não. Já teve que fugir da polícia antes ou em outra ocasião? Não. Eu fui preso, mas eu fui solto. Com o meio que não fui eu. Mas, por que? Não, não. Não foi por quê? Disseram que eu matei meu padrinho, mas não foi eu, não. Você matasse seu padrinho? Foi, mas não foi eu, não. Eu fui solto. Liberado? Foi. Ninguém tinha prova na... Não. Mas não matou, não, né? Não, nunca matei ninguém, não. Graças a Deus. Com a sorte aí, meu irmão. Deu errado aqui pra rapaz aqui, porque todo esse material foi apreendido com ele. Muito material, Sambuca Duarte. Atenção, minha Paraíba, atenção, meu povo. É a polícia passando a vassourada, fazendo a limpeza. E todo esse entorpecente aqui. Tem também cocaína aqui, ó. Já os pinos aqui, ó. Já prontos pra serem vendidos. Já tem cigarro de maconha pronto, meu irmão. Aí, ó. Polícia Militar, Força da Tática, dando um baque, dando uma queda na criminalidade. Tráfico de drogas, não se cria aqui em João Pessoa. Vai dar errado, a casa vai cair, a vassourada vai passar. E é isso que tá acontecendo, é isso que é certo. Todo esse material apreendido agora vai ser apresentado ao delegado ou delegada de plantão na Central de Flagrantes. E o rapaz também que foi detido aqui, né, que negou, de fato, que esse material estava com ele, também vai começar aqui com o delegado daqui a pouquinho. Meu amigo Sambuca Duarte, eu volto contigo ao vivo, diretamente aqui da Central de Polícia, Central de Flagrantes, com imagens de Erivelton Lins, aqui repórter Betinho Nascimento, dando aquela vassourada na informação pra você de casa. Mostra aqui, Erivelton, mostra porque esse resultado é positivo e a polícia merece, de fato, os parabéns, porque tá batendo de frente contra os criminosos e o resultado é esse, meu amigo. Aí tá certo. Isso aí não é cachaça, não. Isso aí é loló. Vai, Sambuca. E tá aí o trabalho da polícia.